Elisa, o boletim abre com os números de colheita, né? Nós já estamos praticamente na reta final da colheita aqui no estado. Sim, estamos na reta final. Regiões como a Noroeste e Nordeste já terminaram e a Centro-Sul e a Médio-Norte estão muito perto de terminar. A região Sudeste e a Oeste, que são as principais regiões produtoras, elas estão um pouco mais atrasadas. Mas alguns produtores, muito pouco deve passar do dia 15 de setembro, mas a maioria vai terminar antes do dia 15 de setembro. O rendimento está como hoje? Já se pode falar um pouquinho sobre a qualidade dessa pluma, a produtividade? Sim, a expectativa da produtividade foi superada na nossa estimativa inicial. A gente tinha 240 roubas por hectare e as condições climáticas favoreceram. O algodão está com uma qualidade muito boa e está aí a qualidade acima do padrão, que é a 31,4. Então, muitos produtores estão recebendo ágil pela venda da pluma. Então, isso fez com que a produtividade chegasse na casa dos 259 roubas por hectare. Agora, o desempenho do campo, esse bom desempenho, está sendo retratado também nos negócios? Os produtores estão satisfeitos com os preços aqui hoje ou há uma certa preocupação? Bom, a última semana teve poucos negócios, os produtores estão aguardando. O foco deles está mais na colheita e no beneficiamento e terminar o beneficiamento. Acredita-se que até novembro eles devem terminar. E agora, então, eles estão só cumprindo contratos, contratos antecipados. E as vendas não estão acontecendo, porque eles acreditam que um preço melhor deve chegar na entre safra. Você está falando em preços, quais são as perspectivas para o mercado futuro, lá para frente? Há uma concorrência muito grande do poliéster? Aqui no nosso mercado interno, a gente está com o estoque pressionado. O Brasil produziu bem menos que o ano passado. Então, os preços devem ficar na casa de R$ 60, R$ 70 por arroba no Brasil. Mas aí, nos Estados Unidos, a gente já teve uma queda. Aqueles patamares de R$ 90, eles não foram sustentados. Isso porque a gente tem um estoque muito grande na China. E a previsão do ICAC, que é o Comitê Constitutivo Internacional do Algodão, está prevendo que na safra 13, 14, os estoques serão ainda maiores. Então, a gente vai chegar perto dos 19 milhões de toneladas de algodão em pluma. Esse estoque está concentrado na China. Então, a China vai deixar de importar algodão em torno de 10%. E, principalmente, o algodão está perdendo competitividade com o poliéster, porque é uma fibra sintética bem mais barata. Hoje, é 40% mais barata. Então, eles devem trabalhar mais com poliéster do que com algodão. E, assim, o consumo do ano que vem vai crescer só 1%, que é uma porcentagem inferior ao crescimento da economia mundial, que deve crescer na casa dos 3%. E, assim, o consumo do ano que vem vai crescer só 1%, que é uma porcentagem inferior ao crescimento da economia mundial, que é uma porcentagem inferior ao crescimento da economia mundial, que é uma porcentagem inferior ao crescimento da economia mundial,